Bom dia a todos! Eu sou o José Genivaldo de Oliveira, aluno da Unicer, do Polo de Itaguatinga. Sou membro da comissão de formatura e representante de classe da turma. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o tema do meu TCC, que tem como título Terapia Musical para Idosos. Vou resumir para vocês o que é musicoterapia. Essa pesquisa eu fiz no Google, através do Google, Wikipédia. Então, vou passar para vocês um resumo do que é musicoterapia. Musicoterapia é um tratamento alternativo que surgiu em 1944 nos Estados Unidos. Embora em papiros médicos egípcios, datados de 1500 a C, encontrados pelo antropólogo francês Vlander-Pectier no século XIX, mencionasse os efeitos benéficos que a música pudesse provocar na fertilização da mulher. Na atualidade, esse tipo de prática pode ser utilizada em todas as idades e é de grande auxílio em vários tipos de situações emocionais complexas, como pessoas em situações de UTI, asilos de idosos, crianças autistas, cegas e com vários outros tipos de entraves. A musicoterapia é internacionalmente reconhecida como uma atividade clínica e regulamentada no âmbito das profissões da saúde. A investigação prática clínica, educação e formação clínica estão definidas por estandar de entidades profissionais de acordo com contextos culturais, sociais e políticos. Atualmente, existe um sistema de certificação com emissão de licença profissional para musicoterapeutas em diversos países, como Reino Unido, Noruega, Austrália e Estados Unidos. No âmbito regional, em Brasília, a musicoterapia é usada como método de melhoria na saúde psicológica. No Distrito Federal, a técnica é utilizada em alguns tratamentos do Hospital da Criança de Brasília, HCB, e em oficinas de músicas no Centro de Atenção Piscosocial, CAPES. As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Saúde. Esse tipo de prática relaciona-se, em grande parte, com as possibilidades de um envelhecimento saudável. O envelhecimento nos seres humanos é um processo de desgaste do corpo depois de atingida a idade adulta. As causas do envelhecimento ainda não são totalmente conhecidas. Teorias propõem que o acúmulo de danos possa causar aumento de falhas no organismo. No entanto, apesar de ser um processo longo e que ocorre ao longo de toda a vida, o maior marco desse processo é a entrada na fase idosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Todavia, para efeito de formulação de políticos, esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país. Então, é isso, família Unicer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, minha família e toda a família Unicer, por nos proporcionar conhecimentos, amizades e muitas alegrias. E para finalizar, vou dar o nosso grito de guerra que eu fiz para a nossa turma do Polo de Itaguatinga. Aqui você aprende, aqui só faz crescer, aqui é Unicer! Obrigado, gente! Um abraço em cada um de vocês! Um abraço em cada um de vocês! Um abraço em cada um de vocês! Um abraço em cada um de vocês!